Um texto na Bíblia que eu posso afirmar que anjos não tem. Pelo contrário, no Antigo Testamento, todas as vezes que os anjos aparecem, eles são identificados como figuras masculinas. Não estou dizendo que os anjos são todos masculinos, mas eles são reconhecidos como figuras masculinas. E eles podem copular, de acordo com essa história que nós estamos vendo no Gênesis 6, e as outras possibilidades, como o caso lá de Sodoma e Gomorra, tranquilamente, quer dizer, a aparência deles, inclusive, foi tão clara para os sodomitos lá, que eles queriam ter relação com eles. Agora aí que entra a questão, o livro de Enoque que foi citado, eu acho interessante porque, normalmente, no Azemboa, é um livro apócrifo que não foi aceito, como o entrevistado colocou no começo. Só que, o Judas, ele faz uma citação do capítulo 2 de Enoque, ele cita o versículo integral de Enoque. Quando chega no capítulo 6 e 7, Enoque descreve toda essa história de Gênesis 6. Só que o Enoque descreve que houve três situações ali de gigantes. O Enoque coloca aqui que existiram gigantes, e esses gigantes, eles haviam vencido os Nefinis, que por sua vez tinham vencido um grupo que chamava Eliud e Eliade, que era um outro grupo de gigantes. Então ele descreve que essa questão dos anjos, inclusive na Terra, Enoque cita que não foi apenas um caso dos anjos virem à Terra e tentarem ter relação com as mulheres. Mas o livro de Enoque chega a citar três vezes os fatos que teriam ocorrido. E o interessante é que quando Enoque faz essa citação, ele descreve que o problema é que daí esses anjos é que ensinaram aos seres humanos a guerra, ensinaram a fazer armas e todas essas coisas. Aí eu vou olhar a corrupção dos dias de Noé, vou ver a questão de Sodoma e Gomorra, tem sentido. Só que o livro de Gênesis não está me detalhando isso. Aí que está. E como é que a gente vai tomar como base um livro que não entrou na coleção de livros sagrados? Daqui a pouquinho, os meus dois convidados explicam isso e você tira o resto das suas dúvidas aqui no Vejam Só. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, hoje o programa gravado, você não pode telefonar, mas pode participar pelo nosso site, www.ritetv.com.br Vejam Só, volta na enquete, manda um e-mail com o seu telefone, com o seu nome, e também tem o contato dos nossos dois convidados para você tirar as dúvidas. Hoje estamos discutindo se os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6 são homens ou anjos. Deixa eu ver a opinião das pessoas que a Moniele Nogueira colheu nas ruas aí para a gente poder discutir aqui. Vejam só. Na opinião dos senhores, os filhos de Deus em Gênesis 6 são homens ou anjos? Deus criou os homens, então os homens são os filhos de Deus. São anjos. Eu acho porque o que está lá no céu, todos que estão lá no céu são anjos de luz, né? E a Bíblia mesmo nos declara que nós vamos ser como eles, igual a eles, são anjos. Olha, eu li essa parte do Evangelho de Gênesis, inclusive já li todo o livro de Gênesis, mas porque foram enviados por Deus. Ai, 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 ai. Se estão homens, eu não sei, mas que Deus não enviou, não enviou. Não enviou, não, porque ele ficou muito bravo com essa história. Deixa eu ver aqui com o Reverendo Fernando Sintra, o pastor Fernando Sintra, da Igreja Batista Coruçá, em Santo André. Pastor, essa história do livro de Enoque é complicada. Por quê? O livro de Enoque é um livro que não entrou no cânon sagrado. Portanto, ele não é considerado inspirado, não tem o aval do Espírito Santo. Mas Judas menciona um texto desse livro de Enoque na carta dele, lá no Novo Testamento. Como é que fica? A gente só aceita uma parte do livro de Enoque, o resto a gente joga fora? E aí? Bem, realmente, em termos, nós que somos protestantes, realmente não aceitamos o livro de Enoque como regra de conduta e fé. Para nós, ele é uma forma. A igreja católica aceita? Ele também não faz parte da coletânea dele? É, realmente eu não sei. Não, não faz parte, né? E o livro de Judas foi uma dificuldade de entrar no cânon. A igreja teve que se debruçar com esse problema mesmo, desta citação de Enoque. Então, o que está lá é inspirado, porque nós cremos na inspiração. O que não está não é inspirado. Então, eu não posso criar uma doutrina em cima de um livro que não é regra de conduta e fé. Porque se assim for, eu vou ter que pegar todos os outros demais livros e então eu vou criar uma história paralela sobre isso. Claro que o livro de Enoque deve mensurar, deve colocar alguns mitos. Nós estamos falando de mitos. Mitos existiram, sempre existiram em povos do Oriente, em povos presentes. mitos da criação, mitos de anjos que vieram popular com os seres humanos e poderia Enoque estar refletindo um mito. Então, certo, no livro apócrifo dele, mas não Judas. Judas não pegou a questão do mito. Agora, deixa eu só explorar um outro lado com o pastor, para eu voltar a falar com ele no News, que a gente tem que apertar ele. Que é o seguinte, se a gente aceita, como o irmão está defendendo, que os filhos de Deus e Gênesis 6 são seres humanos, são a linhagem piedosa de 7, como é que a gente explica os gigantes, os tais dos nefilins ou gigantes que aparecem no versículo 4 e que são resultado dessa união das duas gerações, filhos de Deus e filhas dos homens? Então, eu acho que a explicação até contribui para os seres humanos. Por quê? Porque a Septuaginta traduziu nesse livro...